Olá pessoal, meu nome é Thiago Sodré e eu queria te dar as boas-vindas ao Cook Fork, um canal de gastronomia sem complicações. Aqui, vou fazer diversas receitas para você, das mais simples às mais elaboradas, explicando direitinho como faz, tirando todas as suas dúvidas e mostrando que cozinhar não tem nenhum mistério. Queremos a sua participação também. Envie sugestões de receitas, perguntas e dicas. Se você fez alguma das nossas receitas, diga se gostou e como ficou. Se você fez algum vídeo ou tirou uma foto, manda pra gente. Então não perca mais tempo, se inscreva agora e seja o primeiro a saber todas as novidades no nosso canal. Você também pode seguir a gente no Facebook, Twitter e várias outras redes sociais aqui embaixo. Ou então no nosso site cookfork.com.br